Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, amanhã do dia 28 de setembro, 5 horas 3 minutos da manhã desse dia, uma quarta-feira, vamos passar agora para vocês aqui os destaques do nosso JC 24 Horas, o destaque aqui, vamos a partir de agora, nosso primeiro destaque, JC Esporte com Carlos Irã, edição do dia, aqui, deixa eu segurar, dia 27 de setembro, não está segurando, mas eu vou ficar repetindo aqui até que eu sou teimoso, JC Esporte com Carlos Irã, edição do dia 27 de setembro, ontem, tudo do mundo esportivo com ele e Carlos Irã, nosso segundo destaque hoje, que no caso foi ontem, dia 27 de setembro, dia do policial militar aposentado do Piauí, confiram a entrevista com o sargento Joaquim Lima, ele é um dos aposentados, essa entrevista foi feita em 2017, numa época que a gente fez uma série de matérias com o militar da reserva, que a gente reprisou ontem, uma entrevista muito interessante, ele contando a história dele na PM. Nosso terceiro destaque é JC Carona com Gilberto Júnior, falando do seguinte, moto adulterada, o asfalto e apuração da eleição no JC 24 horas, novidade para vocês, viu, as eleições apuradas aqui ao vivo pelo JC, você vai poder acompanhar. No quarto destaque, o editorial que a gente fez ontem à noite, mas aí gente, deixa eu dizer para vocês, esse editorial do Facebook, ele foi removido, não sei se é o que eu falei do STF, eu, ele foi removido, você que acompanhou, ele está aí no YouTube, né, você vê o conteúdo, eu acho que não tem nada de mais, mas simplesmente ele desapareceu, né. No quinto destaque, nesta quarta-feira, 28, tem, você tem encontro com a sobriedade numa reunião de alcoólicos anônimos, a reuniãozinha que a gente sempre convida as pessoas na quarta e sábado para comparecer. E no quinto, no sexto destaque, moto elevada de furto da porta de uma residência do Conjunto Caixá. Isso foi ontem, o dono público conhece mais nas redes sociais e a gente compartilhou aí para ajudar na localização. Dá para perceber que está teimando aqui, não está, o destaque não está ficando fixo, né. Mas dá para os amigos entenderem. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós por estar junto às 124 horas com você.